Som fudido, véi Mas se eu fizesse um som fake, véi Já... Ia melhorar, véi já Hum, quer ganhar, véi? Acho que me jogou crashou Hum... Pode ser aqui... Não, não Sim, sim Perfeito Pô, louco, agora que eu vi, véi Tá maluco Parece que já tem... 774 horas de Fall Guys É, pista do Kranco, né, véi Já fez to... Já tem todas as conquistas É, freula Fica que essas conquistas aí eu fui fazendo, véi Praticamente sem perceber, véi A única última mesmo foi 5 seguidas Fiz ali nas finais Caramba, véi, vai segurando Segura o meu pau, seu animal Você tá em última aí Morto O Thiago ali não era assim, véi O Buu, véi Deu tão live Um bruxinho engorfando ali, véi Tá projivando com nós aqui Oxe, tá bugado aqui Aaaaah 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 Acho que eu gostei, não foi? Tá bugado, pô Sabia, véi Eu sabia, véi Tem alguma coisa errada nesse grupo Esse grupo tá cada vez mais sujo, véi Ô Thiago aí, William Hum Sabe quando tu entra no jogo O bonequinho fica girando Que tá perto pra girar? Ahn O meu boneco tá com os braços estendidos assim, ó Retão Pois sim Isso é o quê? O BG? Fall Guys Um pro BG Ah, véi Ah, véi Queria falar nada não O Temer voltou O Temer tá na segunda divisão Respeita Não, respeita não Só quando eu chegar na primeira Aí vocês podem me respeitar Hum Ô meu Juilhinho Ele tá jogando também Ele tá jogando também Ele tá jogando nada Tá jogando o quê? Fall Guys? Oxê Como assim? Vamo 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 jogar o O Mobiliário aí Vamo jogar o Mobiliário Tamo no Fall Guys doido Ah Voltei, véi Morreu? Sim O Bair falou que vai sair do Fall Guys pra jogar Banco Imobiliário Graças a Deus eu não tenho nem instalado mais É, mas é bem fácil de instalar É Dois minutinhos Dois minutinhos básicos Quando eu morrer aí eu mando me ouvir de novo Ah, vamo jogar, vai Mobiliário Correu ele? Eu caí Meu Deus Vem aí Thiago Vem Deixa eu jogar agora Apex 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 O 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 Pra me arrumar autopiloto, né? Que aí complica pra mim, entendeu? Arfiado Mano, o cu do cara desses caras, né? Não, morto lá do Marcos O que eu falo, velho? Você não pode ser muito bonzinho O cara fala, mano, eu quero participar aí, velho Só que, cara Não vai dar pra te pagar agora a inscrição Eu te pago daqui Daqui uns dias, tá ligado? Daqui a um ano mesmo Eu falo, não, tá tranquilo, velho Como era só Dez pilas só, né? Não é muito, mas Beleza Aí o cara faltando meia hora antes de começar a corrida Ah, velho Não vou poder participar do campeonato Porque eu tô estudando e tal, que não sei o que Porra, mano Mas ele tá estudando meia hora antes da corrida? Sim Aí se esqueceu Não lembra que... Mas eu tô entendendo esse cara Tu não lembra que tinha gente que não jogava restarts Porque tinha que estudar domingo Depois do almoço, velho? Mas era verdade É... É... Era verdade Sim E aqui existia esse golpe aí Era verdade Espera, não é nem a questão da grana, entendeu, mano? É a questão de arrumar piloto, entendeu? O cara falou, não, eu vou te pagar os descontos Eu tinha combinado já Eu já falei pra vocês O único golpe que eu admito, velho, foi aquele que eu não sei o que, ele chama pra fazer alguma coisa Eu falei assim Ah, não, velho, eu tenho que fazer imposto de rede É, bicho sujo, velho Falou dois meses ali pro posto de renda O bicho falando que não vou poder porque eu tô fazendo posto de renda Não sei pra quem, velho É... É sujo demais esse espalhão, velho, tá louco Que massa, velho Eu acho que era o Fórmula 1, velho Era um golpe assim que esse morto inventou, velho Manda um convite aí, seu espelhado Tá sinal agora, mas... Tá pronto, morreu Morreu Alguém foi crivado Mande convite, mande Cai pro roxo Peraí, o Thiago tá errando todas hoje, velho E qual foi que ele aceitou? Tomei, velho Respeito palestra Não, tem... Depois que o palestra ficou com esse negócio de fogaz aí, ele não tem mais respeito nenhum, velho Na moral Falei, 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 falei É isso mesmo Se quisermos botar pra fora do grupo, pode Mas isso é verdade Hahahaha Me... Me revotei Pronto Não, sabe por que ele não vai colocar, porque você é meio peludo, velho O o o o A minha conta aqui já tá... Conectada com o negócio da Amazon e eu não ganhei o bagulho, velho É algum jopei, velho Conta do jogo resgata... Ah aqui já, já tá Só clicar aqui Fazer assim ô Alguém só, velho Tem que sair do jogo e entrar de novo? É Deixa eu sair e entrar de novo Tá vendo, Boris? Isso aqui é verdade Que sujo, velho O que que é verdade? Se não fosse verdade, ele tava me xingando aí, velho Ele sabe o que é verdade Do que? Bem enroscado isso aqui, hein, palestra É, o pessoal não tá morrendo não Thiago precisa fazer um fato novo Eu vou estar ser temido Preciso voltar a jogar peixe com nós Nada Esse grupo aqui tá precisando Tá precisando dar uma melhorada, pô Tá muito quietinho O Manolo tá jogando FIFA, mas ele pode aparecer no Discord, tá? Só pra... É, de quando ele aparece, velho Nunca vi Esse campos ele tava aí, quando saiu um jogadorzinho diferentinho Nunca mais vi ele Aqui, ó, game é skin Tem que chamar o Fernando, boys Pra vir pra cá, pra dar uma melhorada Ai, fora O Jui não tem treto com ele, não dá Ah, bico desgraçado, mas eu te lasquei também, desgraçado Bico desgraçado, aquela... Vai ganhar ainda, velho Não, vai ganhar Não, vai ganhar Podia vir Podia vir a skin do Máscara mesmo, de verdade, né? A Máscara mesmo É, isso é massa Já acabou, hein? Ua A bruxa desgraçada me lascou, mas lasquei ela também Boa Pensa o crime, boa, boys Desgraçada, velho Me beliscou Tô foda, velho Quando eu vendo, já ganho três Essa skin parece skin de Jui, velho Como assim? Animal? Não Parece aquela foto do Jui de segurança lá, velho Ué, eu já falei pra vocês terem respeito, meu Julinho Já viu o crachá do Jui? Não Tá com o celular por perto aí? Tô Tchau